E teu amor era um sonho pra viver Teu sorriso me fazia estremecer Te amei, eu vivia a sonhar Te olhando eu sofri por me deixar A procurar encontrei um novo amor Me apaixonei e com ela agora estou Te esqueci, encontrei alguém pra amar Vai embora pois com ela vou ficar Eu juro eu penei pra te esquecer Um bebê me fez sofrer Você partiu sem me falar porquê Agora que eu tenho um novo amor Feliz com ela estou Adeus, o seu tempo acabou Eu juro eu penei pra te esquecer Um bebê me fez sofrer Você partiu sem me falar porquê E agora que eu tenho um novo amor Feliz com ela estou Adeus, o seu tempo acabou Pra procurar um novo amor Pra cantar comigo essa moda apaixonada Nos parceiros Caíque Rodrigues E David, olha a aceitação Tamo junto meu parceiro Elvis cantou No doze meu patrão Olha a paixão da meus parceiros E saquei pra aceitação Elvis cantou E Caíque Rodrigues Falando de amor E teu amor Era um sonho pra viver O teu sorriso Me fazia estremecer Te amei Eu vivia a sonhar E te olhando Eu sofri por me deixar A procurar Encontrei um novo amor Me apaixonei E com ela agora estou Te esqueci Encontrei alguém pra amar Vai embora Pois com ela eu vou ficar Eu juro Penei pra te esquecer Bebi e me fez sofrer E você Partiu sem me falar porquê E agora que eu tenho um novo amor Feliz com ela estou Feliz com ela estou Adeus O seu tempo acabou Vai procurar um novo amor Seu parceiro Alô Caíque Rodrigues Joga pra cima Negó Seu parceiro Que a chefação Alô Caíque Rodrigues Falando de amor Bora apaixonar Mais um ciclo Não custa nada Você me atender Tô precisando Falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá Chamando Já mandei mensagem No seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Que eu vou Correndo Eu vou te encontrar Perdoa amor Se essa parede A tua vida É para Na minha Ligação Perdida Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer Alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais Vou te fazer Sofrer Alô 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 Não custa nada Você me atender Eu tô precisando Falar com você E já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá Chamando Eu já mandei mensagem No seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Que eu vou Correndo Te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei A sua vida É só na minha Ligação Perdida Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer Alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais Vou te fazer Sofrer Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer Me dizer Alô Isso É que Alves Cantou Bora mais um A ver meu rosto Nas águas Sagradas A pia Eu já tô pronto Pra matar Meu leão Do dia Deus abençoe Nós E a nossa Correria Hoje eu levo A peça Cama Tomei meu café Dei beijo Nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso Foi de graça Irmão As coisas Boas São de graça Irmão A vida é boa Não precisa de muito Pra ser feliz Não Eu só preciso De um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o molde da mulher E o resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só preciso De um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Bora Ui, sete e jota Lavei meu rosto Nas águas Sagradas a pia Eu já tô pronto Pra matar Meu leão do dia Deus abençoe Nós E a nossa Correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijo nas crianças Eu toquei pra mulher Tudo isso Foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é boa Não precisa de muito Pra ser feliz Não precisar Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Mais um assim Falando de amor Pega as suas coisas E demora Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Em nossas mãos No mesmo volante Em direção À rua Em direção À rua É o mês É o mês Cantor Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E há dias No mesmo volante Em direção Em direção À rua Em direção À rua Eu quero que tudo É o now Ou 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 Para mais um lancinho No baú da Viscandu Tô te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já mandei mensagens na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te conto nas coisas que você deixou Enquanto na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em ti a mais demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Alguém se cantou Por amor, por amor, por amor Mais um Eu queria ser um anjo Te daria um par de estrelas Mas o que eu tenho é o meu amor Não sei sonhar contigo Aceitar o teu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão teus olhos Quando não estão em mim Aonde estão teus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde eu te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei É o que cantou Eu queria ser um anjo Mas não faço apenas o que sou Eu te daria um par de estrelas Mas o que eu tenho é o meu amor Só sei sonhar contigo Aceitar o teu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão teus olhos Quando não estão em mim Aonde estão teus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde eu te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Elvis cantou Falando de amor Mais um do nosso baú Vai recolhar mais um assim E me promete Amor sincero A vida inteira E com você O meu inverno Vira primavera Tu vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada O seu seguir O seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provar O gosto amargo Do seu doce mel E na mentira Das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Eu queimo nesse fogo E quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah Eu sinto que Me respirou E mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentes tão bem Apaixonando Vem, talvez, cantou Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Eu sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah Eu sinto que Me respirou E mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E que não quer me enganar E me ama de verdade E você mentes tão bem Mentes tão bem Pra matar essa, viu? Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é de xe Sem beijar seus lábios É um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações A soma de três corações Quando são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fim de As vezes me perguntam Às vezes me pergunto Por quê? Quando você volta Insensata Eu vou cair Mais uma vez Eu fecho os olhos Beijo tua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lados Me diz o que passo E você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero E eu não quero Mais Compartilhar seus lados Dividir seus Beijos Lábios Divididos Apaixonar seu coração O balde do escândalo Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Sabado O pau quebrou E hoje nós Vota apegado Tá dentro Um pé de serra Debaixo do Juazeiro Mexeram na brasa E na carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Engolindo cano E tirando os contozinhos Barra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Barra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada É mais um caminhão Chegando Do maranhão Com o gado E sabado O pau quebrou E hoje nós Vota apegado Tá dentro Pé de serra Debaixo do Juazeiro Mexeram na brasa E na carne E subiu o cheiro Tem velho E tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cano E tirando os contozinhos Barra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Barra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas a queijada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Mais um pra recordar O fundo do baú Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou Não sei Quem jogou fora O nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais amor Se você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Só me diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Me diz por que Não vê Ei, 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 ei Que esse coração Só me diz que não Só me diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Embora, não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Embora, não Direto ao seu coração Baú da Luiz Cantor Bora mais um assim E como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E bem me perdi Pra voltar Você não merece O porcento do amor Que eu te dei Jogou nossa história Num posto sem fundos Destruiu os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Calmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebo gelo Tomando cirote Cuxindo na balada Saudando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebo gelo Tomando cirote Cuxindo na balada Saudando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que amor Não é brincadeira E como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E bem me perdi Pra voltar Você não merece o porcento Do amor Que eu te dei Jogou nossa história Num posto sem fundos Destruiu os sonhos Que um dia sonhei E quer saber E quer saber Palmas pra você Você mesmo O título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebo gelo Tomando cirote Cuxindo na balada Saudando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebo gelo Tomando cirote Cuxindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprender que amor não É brincadeira É brincadeira Viu Para o Ninho Grita Isso aqui é o Viscador Mais um pedrada Pra que falar Se você não quer me ouvir O giro agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Pois essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava Nas estrelas Nas olhas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora Pois essa tempestade Pois essa tempestade Um dia vai acabar E quando a chuva passa Quando o tempo abre E abraça nela E veja eu sou o sol Eu sou céu e o mar Eu sou tudo em mim O meu amor É a imensidão Os teclados Os teclados O joga teclas Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas olhas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai acabar E quando a chuva passa Quando o tempo abre E abraça nela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou tudo em mim E o meu amor É a imensidão E quando a chuva passa Quando o tempo abre E abraça nela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou tudo em mim E o meu amor É a imensidão Elvis cantor Falando de amor Mais um do nosso baú Essa é boa demais Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço Se eu não me acostumar a ficar Sem o teu abraço É loucura É loucura o que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos É demais Você é demais É demais Você é demais Joga o charme pra mim Fico assim Te perdendo mais Te perdendo mais É loucura o que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos É demais É demais Você é demais Joga Se apaixonar É loucura o que eu sinto É loucura o que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o que eu sinto Satisfaz o meu desejo de amar Me sacia com teus beijos É demais Você é demais Você é demais Você é demais É demais Você é demais É demais Você é demais Essa é boa demais A mais romântica Dois meninas Carícias e declarações De amor E testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria Sem você Beber Meu corpo já não sabe O que é prazer Que vontade De ter você Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair de beira agora Eu vou voltar a viver Pois sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de beira agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só um segundo Me casa no trabalho No meu mundo Eu vou voltar a viver Eu estou apaixonado Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdido Fico perdido